De volta com a entrevista, vamos falar um pouquinho da nossa santa casa aqui em Batatais, na companhia da Marta. Marta, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço e estamos aqui à disposição. Um abraço a todos que nos assistem. Também na companhia da Lair. Lair, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo espaço. Você sempre assim tão gentil conosco, né? Bom, Santa Casa com boas notícias, não é Lair, na esfera estadual? Muito boas notícias. Com um fôlego aí na história do custo SUS na esfera estadual? Sim. Não sei se, acho que não adiantou nada, né? Ainda não tocando nada. Então, as santas casas, os centros de reabilitação, nós vimos há mais de 20 anos reclamando da tabela SUS, que remunera, assim, de forma muito ruim, né? Todos os procedimentos dos hospitais filantrópicos. Então, só para lembrar, por exemplo, uma consulta médica, 10 reais, fisioterapia, assim, tipo, 2,50. Então, são valores que não remuneram nada, na verdade, né? E vão causando um déficit, por exemplo, uma Santa Casa. Você presta um serviço de 100 reais num curativo, o SUS reembolsa 65. Então, você vai acumulando uma dívida de 35%, né? Que é esse déficit que todos os hospitais acertam e depois eles têm que fazer empréstimo, como a Santa Casa de Batatais. Nós, né, Marta, na nossa gestão e nas anteriores, nós tivemos que fazer alguns empréstimos junto ao BNDES, junto aos bancos, né, Santander, e para tampar esse rombo. Então, qual não foi nossa surpresa, Luciana, que fomos chamados no Palácio, na segunda-feira, né, essa segunda-feira, foi o aniversário da Confederação das Misericórdias no Brasil. Então, a Santa Casa, ela está no Brasil há mais ou menos mais 500 anos, né, essa que é a verdade. Mas a Confederação das Misericórdias do Brasil, a CMB, fica em Brasília e ela coordena todos os filantrópicos do nosso país. E fazendo 60 anos na segunda-feira. O governador Tarcísio de Freitas nos chamou lá e ali no auditório do Palácio, você já esteve lá várias vezes, cabe mais de mil pessoas, né? Ele estava lotado, né, dos que trabalham com os hospitais filantrópicos, assim, na esperança de ouvir, né, o parabéns das Santas Casas, sim, né, mas também ouvir uma notícia boa que tinha sido anunciada. E nós ficamos realmente esperançosos com a notícia do governador Tarcísio. E eu quero aproveitar, assim, essa oportunidade que o Luciano está nos dando para parabenizar o governador, porque é uma atitude de coragem, porque isso já vem há muitos anos e ninguém teve a coragem que o governador do estado de São Paulo está tomando. Quer dizer, em oito meses de governo, né, porque ele assumiu janeiro, né, faz pouco tempo, aí quando ele anunciou, a gente não acreditava, né, assim, não é possível, né, Marta, é muita esmola, né, até o santo desconfia, né. Aí ele fez umas colocações que realmente ele está interessado em ajudar os hospitais filantrópicos, que a nossa saúde de São Paulo, não só de São Paulo como do país, mas ele, como manda em São Paulo, né, ele reconheceu que a Santa Casa, né, faz um maravilhoso trabalho, que os centros de reabilitação, né, mantidos pelas APAES, a Praesp, no caso, também, que eu represento, fazem um trabalho maravilhoso. Então, o governo do estado de São Paulo, né, fez um decreto nessa data, foi na segunda-feira, né, foi uma data histórica para o nosso segmento, que ele vai, lançou a tabela paulista. Então, essa tabela paulista, ela vai, é, financiar os procedimentos SUS de uma forma, assim, é, mais próxima do custo, da realidade. Então, isso fez com que a gente tivesse, assim, não, foi uma surpresa bastante grande, porque eu, como advogada, eu vinha também fazendo umas ações na justiça, para que o governo pagasse, pelo menos, uma vez e meia a tabela SUS, né, porque como o SUS cobra dos planos de saúde, essa uma vez e meia, pelos serviços prestados pelo SUS, para quem tem o convênio, então, nós advogados, começamos a fazer uns processos, né, entendendo que a, que o SUS, como paga para os planos, ele poderia pagar, exige do plano, ele pode também pagar para quem fornece o serviço, né, que são as santas casas. Aí, então, o governador fez uma, assim, umas colocações, que vai ser feito todo um estudo, né, não é assim, ó, vai aumentar todos os, todos os procedimentos de uma forma linear. Não, não vai ser assim. Vai ser, por exemplo, uma, uma, um parto, vai, que custava 400 reais, né, assim, não é exato. 400 reais, hoje, vai pagar 2 mil e pouco. Então, essa é 4, de 4 a 5 vezes o valor da tabela SUS. Você há de considerar que é, que é uma notícia extraordinária, né, uma notícia extraordinária, e é isso que a gente vinha esperando. E isso, isso não vai ser de imediato, assim, amanhã já, mas vai ser, daqui até o final do ano, vão ser feitos estudos, né, bem profundos, para começar em janeiro esse recurso. É, fora o fato, Laíra, que alguém até me perguntou sobre isso, ó, por que que já não paga? Não é assim, ele está trabalhando com um orçamento que foi do outro governador, né? Agora é que ele vai estar elaborando o orçamento dele para o ano que vem, e está inserindo todos esses compromissos que ele está assumindo para o orçamento do ano que vem. Então, as pessoas têm que entender isso também, né? E é uma questão lógica, né, que as pessoas não têm muito hábito disso, né, você vota nesse ano o orçamento do próximo ano. Exatamente. Tem esse trâmite aí. Exatamente. E é uma conta simples, né, se eu vou pagar 5 vezes mais, eu vou ter que ampliar o valor específico da saúde no Estado. É de onde vai sair, né? Segundo ele, segundo o governador Tarcísio, ele já previu tudo isso, ele fez um cálculo, porque cada serviço prestado, nós temos, por exemplo, em cada cidade você manda para o gestor municipal o seu faturamento, né, a sua produção, né, a sua produção. Então, essa produção, ela é toda concentrada em Brasília, lá no Ministério da Saúde, então, é público, né, qualquer um tem acesso, e o governador vai se basear nessa produção dos hospitais para poder fazer esse cálculo e já vai constar no orçamento desse ano, né, claro, desse ano para o ano que vem, como o Luciano estava explicando. Então, vai constar esse valor. E também existe até, assim, ele ventilou uma possibilidade, né, de uma loteria, Luciano, específico para as Santas Casas. E eu tenho conhecimento, assim, eu tive na Espanha, tem uma lá, tem uma loteria que se chama Once. Once é só para os cegos da Espanha. E lá são muitos, eu não sei por que razão, mas são muitos. E a Once é uma loteria, assim, que é diária. Então, quando você viaja na Europa, você vê, assim, principalmente na Espanha, em toda a esquina tem uma barraquinha vendendo essa loteria da Once. É muito dinheiro quem entra lá, né. E aí o governador estava dizendo que ele se baseou mais na loteria de Portugal. De Portugal eu realmente não conheço. Mas o nosso presidente, né, o Rogat, que é presidente da Federação das Santas Casas, que faz um trabalho muito bom, né, frente às Santas Casas, ele falou que conhece a loteria, que ele está botando muita fé mesmo e que o Estado de São Paulo vai conseguir um recurso extra, né. Ele falou que não vai depender dessa loteria, essa promessa que ele fez para as Santas Casas. Mas vai ajudar, né. É mais uma, né. É mais um recurso. E para se entender esse desenho do recurso, eu acho que é bom que o telespectador também compreenda que não é os serviços, né, a remuneração, ela é feita em escala federal, estadual e municipal, como é que funciona aí um atendimento. Por exemplo, você vai na Santa Casa para fazer uma cirurgia, né. Você faz uma cirurgia, né, que seja, vamos imaginar uma cirurgia, apendicite, sei lá. Aí você vai, faz a cirurgia, a Santa Casa faz a fatura, né, para o SUS, manda para a secretária Bruna, né, que aí é colocado num arquivo que vai para o Ministério. Então, é essa produção que eu te falo. Aí, essa parte do SUS vem, normalmente, o recurso, igualzinho a tabela SUS que está vigente no país para todo o Brasil. Vem da esfera federal. Sim, na esfera federal. Vem esse recurso baseado na tabela SUS. Aí, o governador vai pegar esse mesmo faturamento que nós fizemos, né, e vai pagar o restante, por exemplo, o SUS... Complementar, né? Isso, complementar. O SUS pagou uma vez a tabela, ele vai pagar mais quatro vezes. Então, isso, agora vão ser feitas várias reuniões, né, com os secretários de saúde, que são os gestores municipais, né, para que possa passar toda essa informação. Então, há muito serviço pela frente. Mas, a esperança está grande, viu, Luciano? Nossa, é a luz no fundo do túnel, né? Foi. Nós não tínhamos recurso, então, estadual dentro da tabela. Tinha algum tipo de repasse ou não? Não, nós recebemos da... Tinha o Mais Santas Casas, né? Tem algumas, algumas... Mas que não é por serviço, não? É, são incentivos, né, incentivos. Agora não, agora, então, o Mais Santas Casas deixa de existir, mas vem esse cálculo exato. Então, você mesmo, quer dizer, aí seria para todos, porque agora não são todas as Santas Casas que fazem parte. Às vezes, o critério é político, né, Marta? Para repasse do recurso. Então, hoje não. Daqui para frente, vai ser um repasse baseado na produção do hospital. De direito e de fato, né? É, aí você vai receber. E que, de fato, não é? É... O justo, né? É o sucesso. É a base do funcionamento. O grande problema no país foi que a gente está com esse déficit de tabela há duas décadas. E essa defasagem, né, com os hospitais, você não pode... Uma tecnologia nova, por exemplo, às vezes você deixa a desejar, porque você não tem recurso, né? Então, você não pode pagar o suficiente e o merecido para os funcionários. Então, isso é complicado. Algumas reuniões foram feitas com outras Santas Casas e todas, assim, dizendo que iam parar. Parar de atender SUS, né, Laia? Sim, então. E essa atitude, muitas... Essa atitude do governador foi baseada, inclusive, nessa situação. Nós tivemos várias reuniões que foi tratado disso. É, por exemplo, a Santa Casa de Mauá, né? Que eu fico em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é bem próximo de Mauá, uma cidade grande, tem quase 500 mil habitantes. A Santa Casa, ela não atende SUS. Então, você vê como realmente a... Como falar, a ameaça aconteceu, né? Quer dizer, muitas Santas Casas ou fecharam realmente as portas ou deixaram de atender o SUS. Exato. Porque o correto seria que a tabela SUS atendesse o custo... Sim, correto. ...correto das ações. E, por exemplo, as emendas parlamentares fossem para melhoria de estrutura. Um complemento, né? Sim, sim. E tecnologia, né? E é, uma ampliação. Hoje a gente vê que muitas vezes as emendas vêm para socorrer o déficit. Sim. É, nós ficamos... É, sempre fica esperando para custeio, né? Exato. E nunca vem para custeio. Geralmente, a maior parte vem para estar ali edificando alguma coisa ou comprando algum... Equipamento. Equipamento. É, uma reforminha, né? É, fica sempre realmente o valor por mês aí, um rombo, e que a gente se preocupa, né? E, a gente reafirma, esse anúncio do governador ainda passa por estudos, começa a ser transferido no ano que vem. Em janeiro, ele prometeu. Em janeiro, não é a promessa aí, mas até o ano que vem tem chão. Sim, tem chão. Tem custos, tem contas a pagar e tem ações aí sendo desenvolvidas para esses custos, não é, Marcos? Sim, nós estamos, entre hoje e amanhã, nós ainda temos bilhete do movimento aí, do carro, né? Que será sorteado dia 2 de setembro, e nós agradecemos demais o pessoal realmente que nos ajuda nesse sentido, né? E nós também temos o nosso bazar, que eu estou aqui ansiosa por falar, porque é hoje, quarta-feira. Daqui a pouco, uma hora começa. Da 1 a 5, nós temos o bazar de roupas novas e usadas, que nós recebemos doações de lojas, de pessoas, e que nós queremos realmente que o pessoal vá lá adquirir, conhecer, e até nos ajudar, né? Da 1 a 5, então, nós temos companheiras lá para recebê-los. É, ao lado, a entrada para o bazar é ao lado da capela. É, no antigo asilo, entre o asilo e a Santa Casa, nós temos salas lá, é, com esse material. Então, toda quarta-feira, da 1 a 5, nós estamos lá para receber o pessoal que precisa. O preço, gente, é a partir de 3 reais. E a pessoa, realmente, às vezes, que vai adquirir um número maior de peças, nós fazemos até um preço melhor. Mas a intenção é receber, né? Esse benefício que nos ajuda. Nós estamos fazendo algumas reformas, pequenas reformas. Tendo o auxílio da prestação da mão de obra lá da própria Santa Casa, e que todo mundo que passa lá pode estar vendo lá o prédio maravilhoso que está ficando. Vamos estar ali implantando um novo serviço. E esse bazar nos ajuda. Nós podemos aí estar auxiliando outras coisas dentro da instituição com esse valor que nos entra, né, toda semana. Então, que todos possam e que precisem nos visitar, conhecer, ir lá nos ajudar. Às vezes, nós temos que separar as roupas, ficamos lá vários dias. Gente, eu não vou. Coisas bonitas, né? É, coisas bonitas. Eu não vou. Eu fico, assim, na externa, indo atrás de doações. Mas nós temos lá a Marilena Nori, a Ana Lúcia, a Verinha. E elas ficam lá, olha, diariamente separando, organizando e com todo cuidado arrumando as roupas. Então, hoje, quarta-feira e todas as quartas-feiras, da 1 a 5 nós temos o bazar, lá da Santa Casa. A entrada é ao lado da capela. Quando a gente terminar essa reforma que nós estamos fazendo, nós temos a pretensão também, a Aninha até conversou com a gente sobre isso, a Ana Lúcia, de reformar a capela. A capela está com muita infiltração. É uma capela linda. Que é tão linda, né? É. Então, nós vamos estar levantando essa bandeira. Nós temos aí as firmas que nos doam material e que a gente agradece demais. E vamos, terminando o que nós estamos fazendo agora, nós vamos passar para a capela. Então, precisamos, realmente, que as pessoas vão lá nos visitar, adquirir o nosso produto, sapato, roupas masculina, feminina, para criança. Tem tudo lá e muito bonito. E destacando isso, né? A gente está falando de hoje, mas ela é contínua, toda a quarta. Contínua, é. Hoje nós estamos aqui porque recebemos muita coisa nova com etiqueta. Então, a gente tem que colocar isso para a população que precisa, né? E, em relação ao movimento Batatais, nós também temos bilhetes ainda entre hoje e amanhã. Porque, sexta-feira, o movimento já fecha, né? Que eles têm que fazer toda a preparação para estar apresentando para a Caixa Econômica Federal para estar disponibilizando o carro. Então, se alguém precisar, esses bilhetes ainda nós temos lá na Santa Casa. É só procurar a doutora Dalvânia ou a Ju, que elas ainda têm o bilhete do carro. Todo mundo pede, né, Mar? É, a gente... A gente vem aqui e pede, a Dalvânia, a nossa provedora, vai lá e pede. Então, a gente vive disso. Agora, tem uma coisa que eu quero, assim, destacar. A Santa Casa é nossa, é do povo de Batatais. Então, nós temos que ter, assim, orgulho e comprometimento até em estar ajudando. Às vezes, eu fico sentida que eu vejo nas redes sociais ou em algum outro espaço, algumas pessoas, às vezes, fazendo crítica ou reclamando de algum serviço. É lógico que tem falha. Todo lugar tem. São administradas por seres humanos. Quem trabalha são seres humanos. Então, nós temos que relevar alguma coisa. Agora, a Santa Casa de Batatais está, assim, numa proposta maravilhosa de capacitar os funcionários melhor, humanizar os atendimentos e tudo isso, gente, assim, com muito empenho. Então, que todos, realmente, abracem essa causa de sentir a Santa Casa como uma coisa nossa. E nós precisamos cuidar e ajudar todos que estão lá, voluntários, funcionários, realmente que a coisa vá bem, né? E é uma questão que a gente tem falado muito aqui, que é a questão das Santas Casas, do próprio SUS, que é um programa inigualável no mundo. É maravilhoso. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo, né? Do mundo, do mundo. A gente viu aí toda a polêmica relacionada, por exemplo, ao transplante do Faustão, né? Que as pessoas questionavam fila e etc. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção é isso, né? O quanto custaria um transplante na iniciativa privada, né? E que é feito gratuitamente pelo SUS. Para todos nós. Essa história da gente, Feliciano, a gente fala, ah, é feito gratuitamente pelo SUS. Então, assim, o gratuitamente é que não é, né? Sim, a gente paga os impostos. Porque a gente é paga antecipado, né, Luciano? Nós pagamos impostos, né? Porque nós pagamos pelos impostos. Então, temos a parte de transplante. Acontece assim, em São Paulo, quem tem o transplante, assim, a maior carteira de transplantes é o Einstein. Porque tem uma, a filantropia deles é paga em serviço, né? Para o ministério. Então, o transplante é feito não só para o Faustão, tem que deixar claro. Exato. O Einstein faz transplante para as pessoas que precisam realmente. E aí, o SUS é quem paga, né? É, e tem essa história de que, ah, ele foi privilegiado. E aqui nós temos isso. Cada um de nós, quando vamos procurar um serviço, principalmente na área da saúde, nós queremos que o nosso seja priorizado. Exato. Que a gente sempre acha que nós, que temos, né? Temos com dor maior, né? Entendeu? E não é assim. Essa avaliação é feita pelos médicos, né? Por uma equipe técnica. E a gente tem que entender que ali naquele momento, onde tem várias pessoas precisando do serviço, um ou outro tem a prioridade pela... Mas as Santas Casas, elas têm o histórico de maior número de transplantes no país. São as Santas Casas que fazem. Exato. Então, tem, né? As unidades das Santas Casas realizam milhões aí de transplantes. Transplantes de medula, transplantes de córnea. Por exemplo, você tem o Hospital Amaral Carvalho em Jaú, tem o Barretos, tem o Bosque em Sorocaba, que faz o maior número de transplantes de córnea. Então, é incrível, né? Ontem mesmo você fez uma entrevista aqui com uma jornalista. Achei muito interessante o depoimento dela. Marta, nós falávamos aí a respeito do bazar, comentávamos aqui até no intervalo, né? E a Giovana perguntando também, a gente falou da venda dos produtos. E a Giovana pergunta aqui também de como doar produtos para o bazar. Ah, sim. Muito bom você lembrar, querida. Nós recebemos doações. Quem tiver em casa e roupas, né? Que às vezes não serve mais para a pessoa. Nós recebemos essa doação. Todos os dias, essa doação você pode deixar ali na Santa Casa, que a gente tem ali um cantinho que as meninas recebem para nós. Às vezes a gente não está lá no local do bazar. Mas quem tiver pode nos doar. Nossa, nós recebemos assim, com muita satisfação. Outra coisa, as lojas, que às vezes os produtos já não saem mais, ou mudou a moda, nós também recebemos essas doações. Várias lojas nos doam. Outro dia recebemos uma doação de calçados maravilhosos, calçados na caixa. Ainda tem um pouco lá. Vendemos um pouco, ainda tem um pouco. Então, podem nos doar, que nós recebemos, e também participar lá da compra, né? Para estar podendo nos ajudar. Muito bom. Destacando isso, né? Roupas, calçados, bolsas, enfim. E na dúvida, também entrar em contato, o pessoal da Santa Casa coloca em contato com a equipe, não é? A equipe com muitos voluntários. É bom a gente destacar isso também, não é, Mar? Sim. Todo esse pessoal que nos ajuda, são voluntários. Ninguém recebe absolutamente nada. E trabalha, assim, com muito entusiasmo. A Marilena Nori chega cedinho na Santa Casa, todos os dias. E fica lá o dia inteiro, e auxilia, e ouve, e visita os pacientes. E muitos adoram essas visitas, né? Então, a gente tem que destacar isso. A Aninha fica lá todos os dias. A Verinha. Eu só que não fico todos os dias. Eu tenho outras atividades, então eu vou algumas vezes. Mas vai muitas vezes. É, eu vou algumas vezes. Mas a gente está lá e nós precisamos de muita ajuda. Muito bom. Laíra, quando a gente falou desse anúncio aí do governador, né? Dessa complementação, não é? É até ruim falar de complementação, porque paga até mais do que a tabela fala aí, né? É um valor mais do que uma complementação. Vai ser muito significativo. E a Cristina questionando uma questão que é interessante, não é? Que a gente viu também ao longo do tempo, em função... Porque a tabela, ela tem escalonamentos variados, né? Então, a gente fala aí, não teve reajuste? Às vezes teve um reajuste pontual em determinado serviço, em outro não. Sim, teve. Mas, assim, foram ajustes, assim, bem pontuais e bem escassos. Sim. Então, foram poucos dos muitos procedimentos. Eu não me falo, mais de 3 mil procedimentos que tem, né? Você ter um aumento em meia dúzia de procedimentos, isso não faz diferença, né? Não é, de jeito nenhum. Não é. E é o que a Cristina coloca aqui, né? Se isso pode dar um fôlego para ações que, de certa forma, as Santas Casas... Ela coloca aqui, entre aspas, né? Congelaram, não é? Sim. Porque acaba sendo isso, né? Alguns serviços passam a ser mais atrativos, então se mantém, outros menos. E ela coloca isso, né? Se esse anúncio, essa possibilidade aí depois de compactuada, né? Se pode dar um fôlego a serviços que estão deficitários. Sim. Nós vamos acompanhar, assim como ela, nós estamos assim, né? A gente acreditou muito, né? Porque o governador foi muito enfático, ali foi na frente de muita gente, assumiu um compromisso, falou de orçamento assim, não um decreto, né? Então, nós esperamos que isso realmente aconteça. E aí, quando chegar janeiro, que falta pouquinho, né? É mais setembro, outubro e novembro, quatro meses só. Quatro meses, linda. Então, daqui quatro meses, a gente vai voltar aqui, viu, Luciano? Vai voltar aqui e fala, olha, já está para receber a primeira parcela. Se Deus quiser, viu, Cristina? Muito obrigada por participar. Há alguns meses também, né, Laí? Nós estamos com uma empresa que está nos auxiliando, levantando custos e verificando todos os serviços que nós prestamos. Sim. Se está de uma maneira... Uma consultoria, né? É, uma consultoria correta ou se pode melhorar. Isso está nos abrindo, assim, bastante expectativa também de melhora. Porque cada informação que eles nos passam, nós estamos tentando nos adequar. E hoje nós já temos o custo de vários serviços que prestamos e que anteriormente nós não tínhamos. Por falta, realmente, de pessoas capacitadas para fazer isso. É muito complexo levantar custo nessa área da saúde. E com esse trabalho, nós também tivemos reuniões com a Secretaria de Saúde do município e... Demonstrando, né? É, apresentando para eles, porque eles também nos cobravam isso. E foi muito positivo. O prefeito tem nos dado aí alguns apoios, né? Tem sido parceiro e nós contamos cada dia mais com isso, né? Porque o gestor da saúde realmente é o prefeito. E o prefeito quer uma saúde melhor para o seu povo, né? Então, tem sido parceiro. Nós precisamos destacar isso. E esse trabalho que essa empresa está fazendo tem nos trazido, assim, muitas informações que anteriormente nós não tínhamos. Então, nós estamos, assim, caminhando com várias coisas acontecendo. E a doutora Laíra, em São Paulo, em Brasília, buscando realmente lá alternativas. Dalvânia atrás dos deputados pedindo emenda. Ela e o Silvio, a doutora também. Nossos vereadores aqui, viu? Acionando os deputados. Deputados, né? Então, o custo, o déficit mensal é alto, mas com todas essas ações, tem dado aí um pequeno fôlego, né? E é o que a gente vê no ciclo histórico, não é? Então, a gente percebe, inclusive, isso. Em dados momentos, olha, a gente tem um déficit em tal serviço, né? Nem só na cidade, mas na região, como foi o caso do período das diálises, não é? Em que você monta um centro de referência, passa a atender, né? E aí você tinha um período que a tabela, nesse sentido, ajudava muito mais, né? Então, você conseguia, inclusive, um fôlego financeiro desse serviço para apoiar outros, né? Mas aí essa tabela, nesse ponto, também não tem reajustes. E o que antes lucrava passa a ser déficit. Então, a gente fica nessa gangorra há várias décadas. A saúde realmente é um saco sem fundo, né? A gente tem que reconhecer. E hoje, a população está vivendo mais, né, Marta? E aí o que acontece? Você vive mais, né, mais anos, mas tem que ter qualidade de vida também. Senão, não compensa você viver mais, né? E tem que ter políticas públicas, realmente, que libera mais emprego. Essa família tem que se alimentar melhor. Tem que ter uma qualidade de vida melhor. Lazer. Área da cultura tem que participar. Para que ela fique menos doente, né? Porque, de repente, nós temos aí, não o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. Sim, sim. É, infelizmente. Em todas as instâncias, né? Estadual, municipal. Então, tem que se ter, realmente, projetos, programas que estimulam aí empregos, fortalecimento dessas famílias, para que elas, realmente, possam ter uma qualidade de vida melhor, né? E ficar menos doente. Não há dúvida disso, não é? Mas, ainda bem que a perspectiva é um pouco melhor do que no passado. No passado, né? A gente tem esse... Foi um Papai Noel que chegou um pouquinho antes. Verdade. Foi, foi, veio nos visitar, né? Exato. E fez uma promessa. Aí, agora, nós vamos ver a hora que chega, realmente, o saco cheio, né? Não, mas vai dar certo. É, vai dar certo. Para poder... E equalizar, justamente, né? E eu acho que é bom, nesse momento, né? A própria Santa Casa ter um levantamento mais aprimorado dos seus custos. A gente tinha, assim, uma coisa assim mais... Uma noção mais... Era, assim, um... Abrangente, né? Às vezes, era embrionária, né? A iniciativa. Aí, você tinha outra coisa para fazer. Então, você nunca tinha um profissional se contratado para fazer o custo, realmente, de todos os procedimentos, de todas as unidades da Santa Casa, né? Porque a gente tem a hemodiálise, que também é um custo altíssimo, né? E aí, você vai fazer o custo. Você vê que o SUS não remunera exatamente quanto precisava. Você vai fazer o custo. Outra coisa, assim, de... Por exemplo, internação, né? Internação que a gente vem discutindo também. Também não vamos entrar nessa seara, mas vem discutindo a questão do... O nosso hospital, ele internava, foi, assim, uma internação obrigatória, até, de pessoas que não... Seria da parte de saúde mental. Saúde mental não é o objeto da Santa Casa de Batatais. Não tem, não tem estrutura, né? E aí, você vê o custo, né? Que é altíssimo. E você acredita que ninguém pagou esse custo do que foi... Nós fomos obrigados a atender, mas também não fomos remunerados por isso. Então, isso não tem cabimento. Aí, foi feito um custo, né? Dentro do hospital de quanto, né? Quanto custaram essas internações que foram feitas, né? Assim, de uma forma... Obrigatória. Obrigatória, né? Um mandado coercitivo de atendimento. Tipo assim, né? Não é bem, mas é mais ou menos, viu, Luciano? Então, a gente tem que ter... Tudo na vida tem que ter custo, né? Na sua casa, por exemplo, você vai fazer uma coisa, você tem que falar. Quanto custa isso, né? Quanto eu tenho no banco, né? E quanto custa, né? E é importante destacar isso, né? E ter esse entendimento muito claro, até nesse sentido, né? De começar a fazer essa cobrança, que já é histórica, mas a gente sabe que ela vai evoluir para uma cobrança pontual. Olha, tais e tais serviços agora, ok, o recurso que vem está equalizado, mas esses ainda estão deficitários, né? Esses, para que de fato... É, uma coisa a médio e longo prazo, mas que tem que acontecer. Exato. E a gente sabe que é contínua essa avaliação, por quê? A gente teve, por exemplo, um período da pandemia aí, em que alguns materiais de consumo triplicaram, quadruplicaram de preço. E foi o mercado que ditou o preço, né? Do dia para a noite. E aí foi uma coisa de louco, né? A medicação... Duplicar, não, foi coisa assim de maluco, né? Sim. Porque hoje você custava 10, amanhã custava 300, eram umas coisas assim, você fala, mas não é possível. Mas era, tanto era que, sabe, muita gente aproveitou, né? Exato. Dessa situação caótica do país e... E por isso, né? Tem uma central de custos, ferramentas para isso, que hoje a tecnologia, de fato, ajuda um pouco mais, né? Para acompanhar esse passo a passo. É, é o que a gente sempre falou. Tem que ter, hoje em dia, você tem que ter uma administração científica, né? Não dá mais para... Quando começou a filantropia e tal, você tem só boa vontade, não toca, né? Você tem que ter uma administração científica, tem que ter métodos, ferramentas, né? E aí, sim, você consegue equacionar o atendimento e o custo. E cada vez aumenta mais também as pessoas que precisam, né? Eu estava vendo lá em São Paulo, que, infelizmente, a Marta é mais dessa área, né? Marta da assistência. Nossa, né? E tem 51 mil pessoas na rua. Morando na rua. Morando na rua, Luciano. Uma Batataz morando na rua. É, uma Batataz morando na rua. Porque, né? Batataz tem um pouquinho mais de habitantes, mas lá em São Paulo não deve ter contado todos, né? Fizeram um censo lá. Mas, você imagina, 51 mil pessoas. Não faz sentido, né? Tem cabeminha, exato. Então, por isso que aumentaram as dificuldades. Então, como a Marta pediu, vou pedir mais uma vez, tá, Luciano? Você aí na sua casa, abre o guarda-roupa. Tem muita roupa lá penduradinha, que você fala, ah, essa faz um ano que eu não uso. Se faz um ano que você não usa, é porque você não vai. Ah, então eu vou doar para a Santa Casa. Dobra bonitinho, né? É isso aí. Bota numa sacola e passa lá na nossa recepção e deixa ali, que vai dar um muito bom uso. E todo o recurso que entra lá, a gente vai aplicar muito bem, né? É isso aí. Reforçando que o bazar hoje começa daqui a pouquinho. Há uma, está localizado ali, entre a capela e a esquina, onde que era o antigo asilo. Ele fica ali. Tem as grades, um portãozinho, a pessoa entra. Porque algumas pessoas foram na Santa Casa à procura do bazar. E não é na Santa Casa, é ao lado da capela. É, passando o portão principal da Santa Casa, anda mais um pouquinho. Anda mais um pouquinho. É aquele prédio cor-de-rosa, né? E aí você já entra ali que... Vocês vão ver o prédio lindo que nós acabamos de pintar, de formar. É, com dinheiro do bazar e doações, né? É, e doações. E algumas doações de tinta também, que a Davania conseguiu também. E a mão de obra do pessoal ali da Santa Casa. Da nossa manutenção. É, muito bom. Marta, quero agradecer imensamente, deixar sempre o espaço à disposição. Ficar aqui no aguardo para esperar a concretização das boas notícias. E podem contar sempre conosco. Obrigada, Luciana. Você sempre assim, abrindo espaço para nós, e nós precisamos. E eu quero aqui deixar realmente assim, agradecer todos os funcionários da Santa Casa. Sim. Que nos ajudam lá diariamente, nos prestam serviço, assim, com o maior carinho. Agora com essa parte de humanização, o trabalho está sendo mais ainda de qualidade. E que todos ali se sintam, assim, muito importantes para nós. A população de Batatais precisa do serviço da Santa Casa. E a Santa Casa precisa que a população de Batatais abracem a nossa Santa Casa. É isso. Já marcado para janeiro, então, o nosso papo. Não, o nosso próximo encontro até pode ser antes, né? Porque vamos ficar com muita saudade, né? Esse de janeiro. Mas janeiro estamos marcados, hein? Uma agenda, assim, que eu tenho que trazer. Vamos chamar assim, de efetivação da boa notícia, né? Exato. Aí já te trago, assim, vamos combinado. Gratidão pela participação conosco aqui no programa. Muito obrigada.